Fala galerinha! Tranquilidade! Bora pra mais um vídeo mostrar a vocês que o Marguerito tá ficando doido! Deixa eu ver se a câmera tá aberta! Tá! Mano, cortamos aqui a parte da caixa de roda do lado da numeração, né? Do chassi! Lugar um cafezinho, né? E vai ficar um bagulho meio estranho! Vai que vai! Cê tá doido! Fala tudo! Grabo! Vai ficar estranho, vai! Não acho! Caralho, velho! Colhindo a roda toda a vida! Apontamos a roda aqui pra ver se tá tudo certinho! Tá tudo nos conforme, né? Do jeito que eu pensei e realmente é aquele bagulho mesmo! Mostrar a vocês aqui que vai ficar de verdade, velho! Pega a visão! Fala, GB! E aqui não tem pena, não, filho! Se tiver que mexer em numeração e o caralho, não é isso! Aqui levanta até a numeração, filho! Pô, ele tem que levantar ali, aqui, ó! A numeração é ali, ó! A numeração é lá! A caixa de roda precisa de ficar aqui, ó! Pra vocês verem legal! Tem que levantar ela pra ficar acima da onde tá aquele corte ali, filho! Aqui, pra vocês terem a noção, vou botar o dedo aqui, ó! Ó! Aqui, na ponta do meu dedo, o carro negativo! Vai negativar pouco! Milímetros, mais vai! Se tiver com o pneu vazio, então... Hã? Nem anda, né não? Tá vendo? Três dedinhos aqui, ó! Tá vendo? Se eu deixo igual, sempre faz, né? O normal, ia ficar esbarrando! Vou botar um pouco acima! Tá ligado? Eu já tirei essa parte toda aqui, o calço eu tô estudando ainda pra ver! Isso aqui, original, é aqui, ó! Olha lá! Tem que passar ele pra cá! Isso aqui eu vou cortar pra levantar ele na estrutura, tudo direitinho! Já meti a faca em tudo! Meti a faca em tudo já! Ó! Falta três dedinhos! Bota ali, bota ali, GB! Três dedos ali, em cima ali do paralama! Senhor Jesus! Vai ficar agora na traseira, mano! Cê tá doido! Aqui, ó! Bota a madeira ali, pra rapaziada ter uma noção do que que eu tô falando! Olha lá! Não, bota mais pra cima! Isso, aí, aí! Olha lá, ó! É mais ou menos isso aí mesmo! Tá vendo? Se fosse só no aro, se não tivesse pneu, tava bom! Mas é esses três dedinhos que eu preciso pra poder deixar ele filé, amortecer sem... Sem dor de cabeça! O carro vai ficar com isso aqui colado no chão! Mas aí... Mas aí... É... Posso ser que pegue um calombo, alguma coisa aqui, entendeu? Alguma... Alguma parada? Que... Possa vir e esbarrar aqui! Vou ver se eu levanto aqui, vou tirar aqui pra vocês verem como é que ficou! Menino pra arrumar parafuso rápido é esse aqui, tá? GB, arruma um parafuso pra cá rapidinho! Esse aqui é o famoso dente de sábio, não é não? Hum... Olha o tamanho do queixo! Coisa linda! Tira aí! Ó! Ó, os três dedos que eu... Eu sempre... Desde o início eu falei que eu precisava da caixa de roda aqui, certo? Ó! Olha lá, ó! Tá vendo? Aqui não vai mais, não consigo ir mais, por conta do... Olha lá, a transmissão também não vai precisar de mexer, tá certinho! Aqui eu preciso de subir mais, porque, ó... Não tem como eu ir mais, ó lá, ó... Tá vendo? Tudo travado, ó... Não tem como eu ter uma base! Tem que esperar o agregado pra poder começar! O... Tá vendo aqui, ó... Tá de verdade! Vou fazer, vou abrir esses dois aqui... Vou ver como é que eu vou levantar, que não é difícil! Aqui, ó... Tem uma chapa aqui... Olha o que que tá preso aqui, ó! Esse aqui é o suporte do capu! É o passeio do ladinho ali, ó! Aqui, creio eu, que fica em filé, ó! Ó! Aqui já tem uma distância maneira! Entendeu? Então eu não vou precisar de mexer aqui! Vou mexer aqui na parte onde fica pra dentro do carro! Tá vendo? Vou mexer aqui... Pra levantar, vou deixar esse arco aberto! Vai ficar filé! Vou botar uma chapa grossa! Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar! Tá vendo? Aqui dentro também vou ter que mexer! Mas devagarzinho a gente vai saindo! É a lixadeira e o paquete do lado! Você tá doido! E a garrafa de café! Bom... É basicamente isso aí, ó! Tá vendo aqui? É o que a gente começou a fazer! Aqui é o original! Deixa eu pegar mais um pouquinho de café! Aí! Aqui tá original! Tá vendo? Ali eu tirei tudo isso aqui! Tá vendo? Aqui é uma chapa muito fininha, família! Muito fininha mesmo! Ó! Aqui é muito fininha! Creio eu que não tem risco de nada! Aqui tem uma outra reforçando! Que eu vou fazer também! E assim vai! Pra vocês verem como é que tá o original e o lado cortado! Vou começar a mexer nessa daqui! Primeiro eu vou levantar lá! Aqui eu não preciso de levantar! Aqui se eu cortar aqui, ó! Como não tem numeração, não tem nada! Vou tirar aqui logo! Tirar aqui na frente! Tirar tudo! Vai ficar uma diferente da outra! Ou eu corto aqui e deixo só pra ter um acabamento! Não vai precisar de tanta coisa igual aquela lá! Tanto cuidado! Porque aqui não tem numeração, não tem nada! Entendeu? Vai dar certo! Tá tudo no desconforto! Começar a tirar! Como eu falei no último vídeo! Isso aqui vai ficar aqui, ó! Essa caixa de fusível, ela ficava presa aqui, né? Essas duas porquinhas! Ela vai ficar aqui! No lugar da bateria, a bateria vai lá pra trás! Certo? Aqui é o calço! Comecei a levantar ali na estrutura e tudo mais! Eu tô dando prioridade na caixa de roda, que eu acho que é o pior de tudo! Se eu zerar a caixa de roda, o resto é mole! Entendeu? Dá pra mim poder testar o carro no chão e tudo mais! Vou fazer o amortizador certo pra ele! Entendeu? Começo aqui pra acertar a altura, boto o amortecedor, boto o mole slim! Vou ver se eu também arrumo um coxinho bom! Já tem em mente, o amigo me ajudou! Deixar botar o coxinho no taquinho! E abri tudo isso aqui, eu vou soldar essa lateral logo pra parar de enferrujar! Porque a parte interna já tá pronta! Vou soldar tudinho bonitinho! Aí ó, de dia! Pra vocês terem uma ideia melhor! Olha lá, o buraco que eu falei no último vídeo! Aqui também tem um! Eu vou soldar ele! Pra ficar filé! Já tá tudo... Tá sujo, né? Mas aqui em si tá tudo pronto! Engraçado que tem uma numeração ali! Uma numeração ali! E aquela de lá! Não podia usar essa daqui! Mas infelizmente não pode! E isso aqui conta como chassi! É uma parada meio louca, né? Essas numerações sempre me atrapalhando! Dá-se a ver, era no assoalho! Isso aqui é na caixa de roda! Aí tu toma, né? Cê tá doido! Mas vai dar tudo certo! Aqui já tá prontinho! Só pintar, criar as estruturas que eu já falei! E vamos ver no que vai dar! Lá tá aberto! Daqui a pouco tá tudo montadinho! E aí a gente vai tá dando aquele rolé! Olha a distância que tem da roda! Tá vendo a roda? Olha lá! Olha a distância que tem! Agora olha daqui! O boninho já tá na bordinho! Quem tá pra dar trabalho é ele! Mas vambora! Isso aqui me deixa agoniado! Elite Detail! Minha loja preferida! Vai dar uma moral no meu carro! Não é não, meu parceiro? Show! Mais um videozinho! Pra vocês! Vamos ver os próximos capítulos! Ver se eu consigo soltar vídeo todo dia! Pra poder manter vocês atualizados! Que o bagulho tá pegando fogo! Agoniado, velho! Agoniado! Mas vai sair! Não sei nem como é que eu vou fazer com esse fundo aqui! Com o carpete! Tenho uma ideia já! Mas! Beijo no coração de cada um de vocês! E vamos começar os outros do outro lado! Não pode parar! Daqui a pouco dá 5 horas da tarde! Eu tenho que sair! E não vai! Né não, Dino? Me repara a bagunça não! Isso aqui a gente tá fazendo! Esse altão! Esse polo é estranho, tá? Olha isso! Altura de rodagem? Tá funcionando agora! Arriou? Olha isso! Olha o outro aqui também! Isso aqui vai entrar na faca, não é não, bá? Hã? Tá na faca! Ó! Você tá doido! A quanta ali também, a palha do Léo! Ó a quanta! O que é isso? 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 Desutopia mesmo, cara! Eita, sem camisa, meu amigo! O que é isso? Cadê a tua camisa? Vai ficar sem camisa? Aí! Olha o outro! Isso aqui só pensa em comer, mano! Aí! Comprou o oletrodo, cara! Comprou o oletrodo? Comprou também! Capião, pô! Só tinha dois! De boa qualidade? Aquela! Aí eu vou fazer a propaganda já, ó! Quem quiser! Ih, propaganda! Tá bom! Vai pra lá! Tá bom! Aí! Você tá doido! Valeu, família! Beijo no coração! Vamos meter macha! Vou cortar ali! Daqui a pouco eu faço outro vídeo! E... Como que vamos? Fui! Tchau!